Oi, aqui é a Renata Forriel do blog Faça a Sua Vida Melhor. Bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, bem-vindo também. Aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like pra mim. Eu estou de volta depois de uma pausa que eu dei no marketing digital. Mesmo estando bem no iniciozinho, mas eu preferi focar 100% em um novo projeto e depois voltar pra cá pro marketing digital. Mas esse é um assunto por um outro vídeo. Eu decidi voltar trazendo aqui no vídeo um depoimento pessoal meu. Uma meta que eu coloquei pra mim, que eu comecei e estou seguindo firme nela. Mas depois da vinheta eu conto pra você. Já há algum tempo que eu precisava e gostaria muito de começar a cuidar da minha saúde física. E quanto menos eu esperava, meu corpo começava a dar sinais de que realmente eu precisava começar. Que na verdade já passava do tempo de começar. E eu tenho uma filha pequena e quando eu me abaixava pra cuidar dela, o meu joelho me avisava que algo não ia bem. Meia cinco meses e eu estava com uma dor no joelho. E mesmo depois de ter ido ao médico e ele prescrito atividades físicas pra mim pra ontem, eu demorei quase um ano pra começar. E eu me pegava assim, Ah, semana que vem eu começo. Segunda-feira eu começo. Quem nunca deixou pra segunda-feira começar algo, hein? Deixa aqui nos comentários pra mim, se você sempre deixa pra segunda-feira alguma coisa que você gostaria de começar. E foi no início deste ano, 2018, que eu conversava com meu marido e que a ficha caiu pra mim. Que a chave virou aqui, ó, na minha mente. Que eu realmente precisava fazer algo por mim, pela minha saúde. E eu decidi que era hora de começar a fazer atividades físicas. No seu caso, pode ser começar a estudar, começar uma dieta, ou até mesmo a própria atividade física. E ali a minha decisão foi tomada. E o meu próximo passo foi planejar como seria feito isso. Eu comecei a planejar o horário. No meu caso, eu escolhi o horário da manhã, porque eu deixava minha filha na escola e começava e fazia a caminhada, né? Após deixá-la lá. À noite, eu deixava minha roupa toda organizada. E também deixava engatilhado o meu plano B. Mas o que seria esse plano B? O plano B, eu deixava pra mim, pra minha mente, engatilhado um plano B, para que se estivesse chovendo, por exemplo, porque eu caminhava em ar livre, ao ar livre, então se estivesse chovendo, eu já deixava organizado na minha mente o que eu faria de exercício físico no lugar da caminhada. Então eu deixei reservada uma corda. Eu pulava cordas dentro de casa, no cantinho da minha sala, pra poder não falhar com a minha meta. Então eu seguia firme, seguia motivada em continuar fazendo exercício. Eu não deixava que aquela chuva fosse uma sabotagem pra mim mesma. Então se estivesse chovendo, eu não caminharia. Então pra mim seria muito cômodo não fazer nenhuma atividade, que era minha atividade de início, a caminhada, ficar sem fazer. Mas não. Eu dei uma opção pra mim. Então se eu não estivesse caminhando, eu pularia a corda. Logo depois, eu busquei na internet exercícios que eu pudesse fazer em casa. Então logo depois da caminhada, eu fazia 15 minutos de exercícios em casa. Só Deus sabe o que eu passava fazendo prancha. E um tempo depois eu decidi começar a treinar na academia, né? Ser acompanhada de perto por profissionais. E hoje eu treino de 5 a 6 vezes por semana. Me sinto muito bem e vivo me perguntando por que eu não tinha feito isso antes. E eu passo essa pergunta pra você. Qual é a sua meta? Qual é a sua necessidade? O que falta pra você começar? E eu te desafio a começar. A tomar a decisão. A virar a sua chave. Deixa aqui nos comentários o que você gostaria de fazer e o que falta pra começar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Aquele amigo que tá sempre deixando pra segunda-feira, sabe? E se você gostou desse vídeo, dê um like pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! 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 Tchau!